MÚSICA 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 Com simpatia e um sorriso no rosto Vestidos a camisola com tudo o rosto É bom, é, é para fazer Juntos a sonhar Juntos a trabalhar Tudo, tudo o faremos E assim vamos triunfar Juntos a sonhar Juntos a trabalhar Tudo, tudo faremos E assim vamos triunfar Apesar da humildade e da eternidade Queremos continuar a alimentar a felicidade Sempre uma vanguarda e muita inovação Ligas do mercado, nós chegamos na cacau És protecção Apesar da humildade, nós fazemos Melhor que a nossa, não reconhecemos Seja caminhão, vamos ao Eruan O nosso lugar, dentro do Eruan Juntos a sonhar Juntos a trabalhar Tudo, tudo faremos E assim vamos triunfar Juntos a sonhar Juntos a trabalhar Tudo, tudo faremos E assim vamos triunfar Juntos a sonhar Juntos a trabalhar Tudo, tudo faremos E assim vamos triunfar Juntos a sonhar Juntos a sonhar Juntos a sonhar O que é isso?